Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes Pablo, há muito tempo o Guarani não conquistava quatro vitórias consecutivas dentro de uma competição e isso acabou acontecendo com a goleada em cima do Confiança Quais os reflexos, na sua opinião, desta boa campanha da equipe no início do campeonato para a sequência da competição e que você já falasse do jogo desta terça-feira que vai ser um confronto direto? Bom cara, os reflexos são bons né, o meu modo de ver é que são quatro vitórias a confiança vem aumentando dia após dia, vitória a vitória mas igual eu sempre venho falando que é os pezinhos no chão que só assim as coisas que temos em mente e temos como objetivo pode ser conquistada não deixar que quatro vitórias nos deixem em euforia né, mas é ter tranquilidade porque o nosso objetivo é longo ainda né em relação ao jogo, é um jogo muito difícil, confronto direto mas temos que exercer o fator casa né, temos que exercer porque todos os clubes que querem algo diferente tem que fazer a lição de casa Outra questão Pablo, tem a ver com o próprio futebol do Pablo né, muitas pessoas questionando que o Pablo teria caído de produção primeiro se você concorda e segundo se concordar o porquê? Cara, dizer que eu concordo eu estaria mentindo né, o Pablo precisava jogar, eu não estava tendo uma sequência não estava jogando e vale enfatizar que eu estava jogando em uma posição que não é a minha de habitual né, que é de atacante mas sempre levei para mim as críticas, as observações para mim evoluir, tanto de atacante quanto lateral mas dizer que eu estava muito abaixo ou estava abaixo tenho minha autocrítica, mas não concordo Pablo, o Dair Alonso, Correio Popular você parece mais à vontade jogando como há lá na frente sempre que necessário você não se recusa, joga atrás, joga como lateral direito mas você prefere jogar na frente mesmo, eu sinto que você sempre atua melhor, inclusive fazendo gols gostaria que você falasse sobre isso Pô, uma pergunta bacana né, até porque às vezes as pessoas esquecem disso né claro, me sinto à vontade, me sinto bem tranquilo volto a dizer que meu futebol no campeonato passado cresceu jogando na frente não vou me exercer se tiver que jogar de atacante, se tiver que jogar de lateral, de volante enfim, porque hoje eu trabalho para o Guarani e sou um cara que gosto do clube e vou sempre manter o meu papel de poder e querer jogar mas sim, eu sou um cara muito feliz e quando jogo na frente eu me sinto mais à vontade, realmente Oswaldo Luiz, EPTV, Pablo, boa tarde em relação ao teu desempenho, agora mais do que provado, tanto na primeira linha de marcação como na segunda onde inclusive você marcou um dos gols na última partida essa versatilidade te dá mais confiança para brigar por uma posição no time titular? Sim, sim, sempre digo que isso é a minha opinião né, mas assim, para um treinador ter um atleta versátil ter um atleta que faz uma ou duas ou mais posições, isso daí fica mais fácil e para mim é gratificante né, poder entender, poder aprender em outras posições porque ajudando o Guarani eu também tenho muito a evoluir com essa versatilidade O Pablo, e uma outra questão né, no futebol a gente diz que tão difícil quanto atingir um ótimo nível como o Guarani atingiu, é manter-se nele você como um dos líderes do elenco, um jogador experiente dentro do grupo como passar isso para a rapaziada para manter o nível de concentração e seguir com as boas partidas? Você fez uma colocação bem pontual, chegar em alguns lugares é fácil, difícil é você se manter e esse é o nosso lema né, entender que são quatro vitórias, são resultados positivos mas temos que nos manter, não vai valer de nada se essas quatro vitórias, se daqui para frente a gente oscilar e não conseguir os resultados, então é ter pés no chão, como eu sempre falo e vou falar porque só assim vamos conseguir realmente o nosso objetivo e o grupo está com esse mesmo pensamento pode ver que às vezes nos making of, essas coisas é sempre focado, a gente tem os nossos momentos de descontração mas é focado num só objetivo, porque está muito longe ainda e não aconteceu quase nada são só vitórias, mas o objetivo está longe ainda Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani Boa tarde Pablo, você já está há algum tempo aí no Guarani, você é um dos líderes desse elenco eu gostaria de saber, não comparando um técnico com o outro, mas qual que é o diferencial do Daniel Paulista para fazer esse time jogar com praticamente os mesmos jogadores que jogaram o Campeonato Paulista Cara, eu sempre digo que é fácil você comparar um técnico com o outro com vitórias e com derrotas então assim, se na situação do outro técnico do Alan, se estivesse ganhando era bom, pô, o desempenho dele foi bom e tal, só que não veio, veio derrotas hoje graças a Deus, claro que tem isso, tem as ideias do treinador, tem as ideias do Daniel que hoje conseguimos, como aconteceu com Conceição, conseguimos entender e graças a Deus são os frutos que vêm acontecendo mas eu digo que assim, é difícil, é difícil se você querer comparar um técnico com o outro em vista de resultados, mas assim, são em meu modo de ver, são dois técnicos de pensamentos, algumas áreas diferentes, mas assim são dois grandes profissionais Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan, News Campinas Boa tarde, Pablo, com 12 rodadas passadas e o Guarani no G4 jogando bem, na sua opinião, já é possível afirmar que o Bugri é um forte candidato para subir a Série A de 2022, ou ainda é muito cedo? Bom, a camisa do Guarani é muito grande vista o respeito de todos os clubes em relação à nossa equipe mas é muito cedo, procuro dizer que eu prefiro, às vezes, ser o patinho feio e ir lá na frente conquistando as coisas e degrau a degrau ser a surpresa, né? Então assim tem muitos clubes aí com muitas responsabilidades eu prefiro passar para eles de um verdadeiro candidato e trabalhar por fora, trabalhar igual Mineirinho, que as coisas vão acontecendo Tiago Andrade, Podcast, BugriCast Pablo, nos últimos dois anos você presenciou duas arrancadas pelo Guarani no ano passado, entretanto o final não foi tão bem como desejado o que você acha que você tomou de lição e o que você acha que o time ainda deve aprender para não repetir os mesmos erros e, enfim, chegar a uma Série A? Obrigado, boa tarde Bom, as duas ascensões foram em situações diferentes é difícil a gente sempre estar tocando nesse assunto mas no campeonato passado sofremos em relação ao Covid e isso nos atrapalhou bastante mas neste ano, assim, é um início bom é um início com uma arrancada de vitórias positivas e até pés no chão ter pés no chão, eu venho dizendo porque é muito cedo muito cedo mas é focar estar como o nosso grupo está que está unido está todo mundo correndo pelo outro que lá na frente as coisas vão acontecer é igual um plantio a gente planta e lá na frente a gente vai colher então, assim, é plantar coisas boas agora para que lá na frente Deus possa nos abençoar e colher coisas grandes Ah, pois não Washington Melo, Rádio Central Pablo, após o jogo diante do Confiança o técnico Daniel Paulista afirmou que hoje o Guarani não tem um time mas sim um grupo como que você encara essa afirmação do treinador e gostaria que você falasse também como que é hoje o ambiente dentro deste área do Guarani Pô, ele foi muito feliz em dizer isso e ele não está não está mentindo não você tem um time você ganha jogo você tem um elenco um grupo você ganha campeonato você conquista coisas grandes e pelo pouco tempo que ele está está conosco e os resultados ele percebeu que ele tem um grupo que ele pode contar com todos que ele pode tirar um ter a falta de outros jogadores por lesão por cartão que o ritmo vai ser o mesmo a intensidade vai ser a mesma e isso daí o Guarani tem a ganhar nós temos a ganhar porque o campeonato é longo sabemos que é difícil tem lesões tem isso mas você conseguir manter uma média conseguir manter uma estabilidade isso sim vai fazer nós colhermos frutos lá na frente com o grupo não só com o time e a outra pergunta Pablo nos bastidores da TV Guarani ao final da partida diante do Confiança você afirmou que por enquanto o Guarani não ganhou nada tem que se manter os pés no chão é isso mesmo apesar aí do otimismo né dos torcedores bastante entusiasmados com a campanha o foco é manter a humildade pra não atrapalhar dentro de campo qualquer oba-oba sim tudo que você disse você está correto de razão claro que o torcedor fica empolgado o torcedor fica feliz pela situação por ver o time bem por ver todos os jogadores eu acho bacana enfatizar que quando eu já tive já tive em outros clubes já tive o êxito de subir em outros lugares tanto na América e e nesses grupos não era só realmente um ou dois ou três jogadores que decidiam então assim eram muitos jogadores que estavam fazendo gol e o nosso grupo é assim já vê que muitos estão fazendo gol muitos estão entrando gols diferentes umas vezes é de zagueiro outra vez é de volante outra vez é do meia do atacante enfim isso sim são coisas que conspiram e são coisas que me motivam por já ter passado por outras situações e o grupo é sem sombra de dúvida é um grupo maravilhoso voltando a outra pergunta os bastidores é é só brincadeira num momento de brincadeira é sério num momento sério é entender o nosso momento mas sem deixar a euforia nos tirar o nosso foco Pablo, boa tarde Lucas de Souza Canal EOL qual sua expectativa para o jogo de amanhã contra o Sampaio Correia tendo em vista que o Sampaio vem de derrota para a Curitiba e apesar de estar fora do sapato nesse momento é um dos adversários direto na briga pelo acesso ao Campeonato Brasileiro da Serie A do ano que vem além disso gostaria que você avaliasse também a postura das equipes que vem jogar no brinco de ouro contra o Guarani tendo em vista que o Bubre hoje é um dos melhores ataques da competição muito obrigado bom com todo respeito Sampaio Correia o Sampaio Correia é uma equipe que vem surpreendendo tanto no campeonato passado quanto a esse por estar brigando na parte de cima da tabela é ter respeito saber que futebol não é camisa futebol é os 11 contra 11 e dentro de campo vai ser um jogo difícil vai ser um jogo muito importante jogo de detalhes jogo de imposição mas é entender que o jogo de imposição é saber que nós temos que nos impor dentro de casa saber que fazer o dever de casa isso conta muito e a expectativa também é muito boa para esse jogo porque é um duelo muito parelho para os objetivos que temos de ficar e se manter no G4 Pablo, boa tarde uma curiosidade que dos 4 gols que você marcou com a camisa do Guarani 3 foram de cabeça queria que você falasse um pouquinho dessa particularidade você não é tão alto é um jogador que atua no ataque mas tem mostrado e quando a bola vem piloto você está aproveitando as chances cara, eu até brinco eu brinco com o Rafa que ele me mandou mensagem depois do jogo dizendo poxa, que cabeçada e tal foi consciente eu só tenho que agradecer a Deus para mim, claro é fruto de trabalho é fruto de muita entrega dos 3 gols de cabeça eu venho dizer é difícil falar isso mas é uma coisa que eu tenho para mim eu coloco muito que é Deus que me ilumina porque se você for analisar os 3 gols são momentos em que as pessoas às vezes ou dentro de campo vão analisar friamente e vão entender que nem eu fiz o gol no Sampaio Correio no jogo no passado eu estava de lateral toquei e fui para dentro da área uma coisa surreal nesse jogo eu analisando a jogada prestando atenção mas eu estava focado cabecei de novo igual o gol do Cruzeiro enfim Deus na minha vida eu tenho sempre exaltado isso porque as coisas vêm acontecendo naturalmente e os 3 gols foram de cabeça mas eu coloco sempre que tudo que tudo vem acontecendo é graças a Deus e eu fico feliz não sou tão grande não sou alto mas as cabeçadas que eu estou acertando eu estou conseguindo deslocar realmente os goleiros enfim para ajudar o Guarani eu fico muito feliz com isso eu fico feliz eu fico feliz eu fico feliz